Amanhã Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheço E lhe conheci O verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E você me amava E me carregava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais profundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Não aceito outra previsão Jamais me passou Jamais me passou Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Meia noite, meia noite E eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu Tão pertinho da janela Não devia nem ouvir Tão pertinho da janela Nunca me entenderá Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão e tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste E agora? Quando ela partiu Ao te ver Pela primeira vez Eu treme tudo Uma coisa Tomou conta Do meu coração Com esse olhar Meigo De menina Me fez Nascer no peito Esta paixão E agora Não durmo Direito Pensando em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Nos meus Que vontade Louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca Bonita Com um beijo Meu Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver E agora Não durmo Direito Pensando Em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Dos meus Que vontade Louca Que eu tenho De vê-la Comigo Calar Sua boca Bonita Com um beijo Meu Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Eu sei Foi o amor Que fez você Eu sei Que esse amor Vai fazer você Voltar Espero Que a saudade Vai bater No coração E quando Ela bater Vai saber Que esteja Mundo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência A esperança De volta De se soprar Lembrar de mim E saber Que ainda existe Eu sei Que ainda existe E agora Eu sei Foi o amor que fez você amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Eu espero Que a saudade vá bater no meu coração E quando Ela bater vai sentir que estou trabalhando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos se tocar Lembrar de mim E saber que ainda preciso E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos se sobrar Lembrar de mim E saber que ainda preciso A esperança dos bons tempos se mantém E agora A esperança dos bons tempos se mantém E agora E agora Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fomegante Que me invade a alma Eu perco até a calma Assim você me abraça E quando Tudo me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor Em frases e sussurros Em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me enrosco em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me enrosco em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Meu barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco a ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma geme onde andará Não esqueça Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Em nome, em nome do amor Em nome, em nome do amor Em nome, em nome do amor Estou sozinho Estou sozinho do coração partido Estou sozinho do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Eu vejo como um passado ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor que nós dá Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perdei você, foi caro e eu paguei Gostei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você o mais amei Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter um mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Só pra você Eu que sonhava Pensava ter um mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração A CIDADE NO BRASIL Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Mas tudo fica mais bonito, o meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar, até nas coisas que eu olho o seu rosto está. Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu prato, e disse pode entrar, como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou. Vou embora desta casa, e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O seu pão e tua casa, foi que eu fiquei. E era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia, tem uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. E era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. E era uma tarde tão triste. E agora? Quando ela partiu. Ao te ver pela primeira vez, eu treme tudo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo, de menina. Me fez nascer no peito, esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva ao mau tempo. Pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva ao mau tempo. Pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva ao mau tempo. Pra poder um pouco te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva ao mau tempo. Princesa, a musa dos meus pensamentos. 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 Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Como os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti E você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me carregava dentro de você Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me procurei dentro de você e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você mas eu me perdi Meia noite, meia noite E eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia noite, meia noite Eu aqui pensando nela Quantas flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Estou sozinho do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Eu vejo como um passado ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cortinosa Pensava ter o mundo inteiro Sem as minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você O mais amei Eu que sonhava ter a vida cortinosa Pensava ter o mundo inteiro Sem as minhas mãos Toda a vida me parece tão misteriosa Eu e o teu amor me falta no meu coração Só mais um pouquinho Eu que sonhava ter Eu que sonhava ter Começava ter o mundo inteiro Sem as minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu sei Foi o amor que fez você amar Eu sei E esse amor vai fazer você voltar Espero E a saudade vai bater no meu coração E quando Ela bater vai saber que esteja vindo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança de volta de se soprar Lembrar de mim e saber que eu existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança de volta de se soprar Lembrar de mim e saber que eu existo Eu sei Foi o amor que fez você amar Eu sei 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 E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sucios E nesse quarto escuro Rola a emoção Mãos dos copos suados de tantos desejos Me enrocho em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma geme onde andará Não esqueça Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Explode, explode, explode coração Não esqueça os bons momentos Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Ao te ver pela primeira vez Eu tremo em tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Bom beijo meu Um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Bom beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Amanhã Vem cedinho Vem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais Eu vou chorar Tenho certeza Que te amo Não vou sofrer E nem chorar Não vou sofrer Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol E o sol Bem mais bonito Vai se pôr Vai se pôr E nunca mais Eu vou chorar Tenho certeza Que te amo Não vou sofrer E nem chorar Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer E nem chorar Tenho certeza Que te amo Não vou sofrer E nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor Eu me perdi 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 Meia noite E o privilégio Perdido de você Eu me perdi Perdido de amor Eu me perdi Eu me perdi Essa canção Quem não teve Quem não teve O privilégio De amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Eu sei Foi o amor que fez você amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Lembrar de mim Eu sei 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 Tchau, tchau. 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 Explode, explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Explode, explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Entrada me matou E estawn como, em nome do amor Ah, amünk do amor E esta hora de arraita me matou Porque, agora a história Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Estou sozinho do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Eu vejo como o passado ferido Sentindo a falta dos carinhos de Deus Eu que sonhava ter a vida corpidosa Pensava ter o mundo inteiro Sentindo as minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa E o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Gostei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você mais amei Eu que sonhava ter a vida corpidosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Toda a vida me parece tão misteriosa Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Eu e o teu amor me falta no meu coração Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão e tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E agora? Quando ela partiu E agora? Você pode assustar E agora? E agora? Quer dizer Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor. O amor nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor. O amor nunca vai ter fim. Não vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Faço mil loucuras só pra te amar. Uma volta em sua vida eu dei. Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos Eu fechei meus olhos Eu me procurei dentro de você Eu me perdi Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fereta que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sucios E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fereta que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça os bons momentos Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou Audio jungle 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 O que é a jungle?